Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo, eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo, eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Status que eu não queria Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Status que eu não queria Tiago Farra